A todo tempo se passou aqui, desde o dia em que eu te vi sorrir Eu me lembrei daquele dia, a gente sorria E naquela hora, tudo mudou Eu acordei desesperado, após ter notado Que havia mudado, já começou Eu não queria, mas aquilo era real Não era carne, só apenas um metal Olhei em volta e eu pude perceber Não estava...